Olá, você da Folha Dirigida, seja muito bem-vindo. Hoje temos uma entrevista exclusiva com o doutor Francisco Caricatti, ele que é diretor do Departamento Prisional lá do Paraná, do Depém do Paraná, que abriu uma seleção para 1.394 vagas temporárias, que se encerraram no último dia 29, às 12 horas, e a gente vai ter a satisfação, o prazer de conversar com ele para tirar muitas dúvidas de vocês e, principalmente, dar mais panoramas dessa seleção. Delegado, bom dia, bom dia não, boa tarde, quase boa noite já, é um prazer estar falando com o senhor. Boa tarde, prazer estar nessa entrevista para a Folha Dirigida, uma satisfação aí poder dar todos os esclarecimentos que vocês precisarem. Certo. Doutor, antes de mais nada, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa seleção, de 1.394 vagas. Fala um pouco para a gente sobre o cargo, como é que surgiu esse processo aí para o Depém, por gentileza. Só para contextualizar, o Paraná, além de penitenciárias, também tem presos em cadeias públicas. Então, houve uma conclusão já, um tempo atrás, de selecionar alguns profissionais para atuarem exclusivamente em cadeias públicas, que seriam esses guardas prisionais, também chamados aqui de agentes de cadeia pública. Então, foi feito processos seletivos significados no passado, como o atual, justamente para atender essa demanda. No entanto, com o passar dos anos, e a expansão do departamento, com novas unidades, e também, em função também de você ter uma economia de recursos, já que esses agentes aí, eles têm um salário reduzido em relação ao agente penitenciário, acabou se optando aqui no Estado por contratar os agentes penitenciários, esses agentes prisionais, os guardas prisionais, para também atuarem em penitenciárias. Nós fizemos um remanejamento aqui interno, uma redistribuição, e agora, com três novas unidades que estão sendo inauguradas esse ano, esses agentes também estão sendo contratados para atuarem em penitenciário. Certo. E isso é uma dúvida que muita gente tem, então é bom a gente esclarecer, que essas lotações são feitas pelo DPEM, ou seja, não existe uma inscrição prévia para algum lugar específico, é o DPEM que seleciona, de acordo com as necessidades, não é isso? Sim, a unidade sim, mas a região não. Se inscreve na região dele, por exemplo, nós temos várias regiões aqui, citamos uma região do Curitiba, outra da Lumprinha, da Maringá, que são macro-regiões aqui do Paraná, e aí a gente vai trabalhar nessa região. Qual unidade nessa região vai depender da disponibilidade ali, da necessidade dos regionais? Certo. Ainda sobre a seleção, são previstas aí 1.394 vagas, porém, vão ser chamados da primeira etapa para a segunda, mais do que isso, né? E existe, conforme as etapas vão passando, vai tendo essa diminuição desse número. Mas existe alguma possibilidade de, além dessas 1.394 vagas, esse processo seletivo contemplar mais vagas? Olha, nós temos uma previsão de um aumento, de um incremento em torno de 200 vagas a mais, até porque o Departamento Penitenciário irá absorver mais em torno de 30 carceragens que hoje pertencem à Polícia Civil. E para isso, nós precisaremos desses profissionais, e essa quantidade que está sendo contratada, ela não é suficiente para esse projeto. Então, nós precisaríamos de mais 200 profissionais para poder fazer essa incorporação pelo Departamento Penitenciário. Então, existe, sim, essa previsão de um aumento de 200 vagas a mais desse processo seletivo. Perfeito. Uma outra pergunta ainda sobre esse processo seletivo, que a gente percebeu e notou que, de acordo com o cronograma, 10 de julho é a data que vai sair o resultado final desse processo seletivo. E quando é que vocês esperam estar com esses profissionais locados já, já trabalhando nesse ano de função? A nossa previsão é a contratação imediata. Mesmo porque o contrato de gente, ele se encerra também nessa mesma época. Então, tão logo esses indivíduos forem selecionados, os inscritos foram selecionados, aprovados, nós pretendemos fazer essa contratação porque já no dia 21 de julho já inicia as atividades desses profissionais. Uma das coisas que as pessoas, os candidatos, eles se esquecem um pouco é que vai existir o curso de formação. As pessoas se preparam, entregam, quando é concurso fazem a prova, quando é o processo seletivo, entregam os títulos, mas não se preparam um pouco para o curso de formação. Como ele vai ocorrer? O senhor tem uma ideia? Pode dar para a gente um panorama de como funciona esse curso de formação? Olha só, como nós não temos muito tempo para fazer essa formação e a função desses agentes é eminentemente prática, nós fazemos um curso muito breve, bem simplificado, onde as noções gerais do que é o departamento, as regras básicas da atividade são feitas em poucos dias, em uma semana a gente pretende fazer isso, e a partir de então eles passam a fazer uma espécie de um estágio, onde é feito um acompanhamento e ali ele já é submetido à atividade que ele vai enfrentar durante o seu contrato. Certo. Essa seleção, ela vai ter vagas para homens e para mulheres, e essa locação, essas mulheres, elas vão ser respeitadas? A região que ela vai se inscrever, ou vai ser realmente de acordo com, não, a penitenciária feminina ou presídio específico feminino é só em determinado local, então elas vão ser remanejadas para lá? Então, tem a questão da localidade, da inscrição, da região onde ela se inscreveu, e tem também a questão de se trabalhar preferencialmente em presídio feminino, ou cadeia ou penitenciária. Ok, então, ou seja, a DPEM vai tentar unir os dois, ou seja, a região mais... Exatamente. Isso não tem garantia de que a pessoa vá trabalhar exclusivamente em uma cadeia feminina, mesmo porque uma cadeia masculina também absorve mão de obra feminina, e vice-versa. Mas a preferência nossa é que as mulheres atuem em unidades onde tem mulheres presas. Certo. Esse contrato, a partir do momento que tiver o resultado final, o senhor falou que começa a estar vigente o contrato, ou seja, no caso, o resultado final sai a partir de 10 de julho, então, a partir desse momento, já começa a contar o prazo que seria de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. Então, ao final desse período de dois anos ou um ano, o DPEM já planeja fazer um novo processo seletivo, ou já tem alguma ideia de criar cargos efetivos para a função? É, nosso objetivo, já para o ano que vem, é ter cargos efetivos. Nós estamos já em estudo, já junto ao governo do Estado, existe uma comissão formada justamente para estudos de viabilidade, vamos dizer assim, da criação de um quadro próprio que hoje nós não temos aqui no Estado, e aí abertura de concursos públicos para agentes penitenciários ou policiais penais agora, com essa nova denominação, já para o ano que vem. Essa é a nossa perspectiva, né? A menos que até lá não seja possível esse acontecimento, mas a nossa perspectiva, nós vislumbramos que já para o ano que vem, ao final desse contrato que se iniciará agora em julho, a gente já possa contar já com funcionais concursados. Até porque se trata de uma carreira de Estado, né? E uma função permanente, né? Que não deveria, em regra, estar sendo contratado por terceiros, aí, né? Pessoas em processo imitivo. Porque é um cargo de confiança, né? Que precisa ter uma... Como é que eu vou dizer? Não só... Precisa... A estabilidade segura essa confiança no profissional, né? Sabendo que... Porque tem informações sigilosas que é necessário ter esse respaldo. Porque, veja só, o agente penitenciário, o policial penal, como toda carreira policial, né? São carreiras de Estado, né? E tem que ser exclusivamente ocupadas por agentes públicos, concursados, né? Nesse caso aqui, são agentes transitórios. Normalmente, o agente transitório, ele é selecionado por uma função temporária, não por uma função permanente, né? Mas, em função da... Na época, se criou esse objetivo de guarda prisional de cadeia pública, né? E o objetivo é justamente se encerrar há pouco tempo, o que acabou não ocorrendo, né? E acabou se perpetuando ao longo do tempo. Então, houve, sim, uma provocação, uma recontratação, né? Ao arrepio da lei. Então, justamente por isso, nós estamos buscando fazer essa regularização, já há um projeto nesse sentido, já, e nosso objetivo é que já no ano que vem isso já aconteça. O que é importante dizer é o seguinte, em regra, né? As atribuições não são idênticas, entendeu? O agente de cadeia tem uma atividade um pouco menor, com menos responsabilidade do que o agente penitenciário. Entendi. O senhor pode exemplificar um pouco mais ou abranger um pouco mais esse assunto da diferença das funções? O agente penitenciário atua mais na área de segurança. Então, é um agente que anda armado, ele atua em sistemas, acesso aos sistemas do Estado, né? E cuida mais da parte de segurança mesmo, né? Das unidades prisionais. Já os guardas prisionais, eles atuam dentro das cadeias públicas, né? Via de regra, né? Mas mais na parte de hotelaria, entendeu? Entendi. Perfeitamente. Aproveitar que o senhor tocou nesse assunto, a gente vai abrir um pouco a conversa pra além desse processo seletivo. O sindicato das polícias penais, ele cobra, né? Do senhor uma nova seleção, como o senhor falou exatamente que tem prevista aí pro próximo ano. E falou a respeito do déficit dos policiais penais, que são em torno de 4 mil. Pra além disso, o senhor vê outras necessidades do departamento no momento, assim, de cargos, o que está precisando de contratação ou de seleção? Na verdade, o departamento está fazendo uma grande restituação, né? E um remodelamento de todas as atividades. Já está um projeto amplo pra regulamentação até da polícia penal, né? E do próprio funcionamento do departamento penitenciário, que hoje, no estado do Paraná, é feito por uma resolução, né? Nós queremos que isso se faça por lei e tenha uma linha orgânica que regule as atividades, os cargos, etc. Muitas funções hoje que são ocupadas no âmbito do departamento são funções que vão ser desativadas, principalmente as funções de ensino médio, funções administrativas, por exemplo. Então, nós passaremos a terceirizar essas atividades. Essa é uma prisão futura, né? Já na questão de segurança, nós pretendemos incrementar essa atividade com a contratação de agentes concursados, né? E justamente após toda essa redistribuição, esse redimensionamento, até porque nós temos várias outras unidades em construção, né? Hoje nós temos 15 obras dentro do estado de penitenciárias, né? Então, nós faremos todo esse apanhado de situações e iremos fazer esse redimensionamento. Na situação atual, realmente, a quantidade é de 4 mil, tá? Mas após o redimensionamento, que tem muita gente penitenciária que hoje ocupa a função administrativa, né? Então, eles não poderão fazer isso no futuro. Então, a partir daí que nós teremos condições de avaliar se realmente o número é de 4 mil ou menos. Ou a mais. Uma situação que também impacta de alguma forma são as aposentadorias, como é que está essa situação aí no DPEM? Tem muita gente saindo, como é que está isso? É, nós estamos tendo todos as, vamos dizer assim, as influências, né? Que tiveram em âmbito nacional, né? Mesmo porque o agente penitenciário, ele não tinha direito à aposentadoria especial, ganhou esse direito na justiça e agora existe o reflexo natural disso aí. Então, várias pessoas já entraram com pedido de aposentadoria e dentro desse reflexo nós já estamos fazendo todo o nosso planejamento para que possa ser suprida essa ausência com as aposentadorias. Saindo um pouco agora do assunto de vaga, de concurso, contratação, como está sendo o trabalho do DPEM nesse momento de pandemia? Como está sendo esse cuidado para evitar uma contaminação dentro dos presídios, dentro das penitenciárias? Olha, nós aqui fizemos um plano de contingência para colocar presos oriundos da Polícia Civil sintomáticos e assintomáticos em quarentena, antes deles ingressarem dentro das penitenciárias. Então, com isso, a gente avalia se o preso por médicos e enfermeiros, ele é avaliado, após receber esse ok, ele ingressa dentro das penitenciárias. Aqui, nós estamos com um número muito bom, nós não temos nenhum preso, seja em cadeia, seja em penitenciária, com o vídeo confirmado. Nós temos apenas alguns casos suspeitos, mas esses casos são muito rotativos e acabam não se confirmando na sequência. Então, aqui a situação está bem tranquila e a gente tem o nosso plano estratégico em relação à contingência, o plano de contingência tem dado certo. Por outro lado, também aqui outro dado importante que acho que vale a pena a gente colocar, é o trabalho que vem desenvolvendo os presos aqui na fabricação de EPIs. nós tivemos uma dificuldade inicial onde o Estado não estava conseguindo encontrar no mercado para aquisição máscaras, luvas, aventais, álcool gel, que era um problema não só do Estado do Paraná, mas era um problema nacional e mundial até, pelo que nós ficamos sabendo. Então, o que nós tivemos que fazer necessariamente para poder sair de um grande estilo encarar essa pandemia de uma forma, um grande estilo, fazer com que o próprio departamento fosse autossuficiente na produção desses EPIs. Nós conseguimos fazer isso, iniciamos uma grande produção de máscaras ambientais aqui no Estado e álcool gel também, a ponto de nós termos condições de não só fornecer para o consumo interno, mas para a área de saúde e para as outras forças policiais. Poxa, bem importante isso, ou seja, usar a mão de obra de quem não está podendo, de fato, contribuir para poder não querer usar a palavra ser útil, mas também usar da utilidade para poder ajudar nesse momento. A gente costuma dizer o seguinte, olha só, vamos fazer uma colocação em relação a o que esse cenário está produzindo na nossa sociedade. Hoje, para que a gente supere essa pandemia, um tem que ajudar o outro, um tem que vigiar o outro, na verdade está assim, nossa sobrevivência depende do que o nosso companheiro ali, as pessoas da nossa sociedade, depende do que eles estejam fazendo, a gente está ali um controlando o outro e um ajudando o outro. Então, nesse momento, a solidariedade virou a palavra-chave. E as pessoas que hoje estão dentro do sistema penitenciário são pessoas que outrora violaram o direito da sociedade ou o direito das pessoas cometendo seus crimes, hoje são as pessoas que estão nos auxiliando a superar essa crise fabricando esses EPIs. Muitos desses EPIs não só têm no Estado, mas também têm sido objeto de distribuição à população aqui no Paraná. Poxa, muito importante isso. E a pandemia, ela mudou muito a rotina do departamento e teve alguma ação que teve que ser atrasada, adiada devido a ela? Sem dúvida. Agora, é aquela questão que nós estávamos falando. Um vai ter que auxiliar o outro, um vai ter que controlar o outro. Essa é a realidade. Então, nós tivemos o quê? Primeiro, um trabalho de conscientização dos próprios presos para que eles entendessem o momento que nós estávamos enfrentando. também com as famílias. Nós tivemos que impedir o acesso das famílias à visitação dos seus parentes. Nós tivemos que impedir aqui, não sei quanto aí no seu estado, mas aqui existem muitos locais a entrega de sacolas pelas famílias, para os presos. Nós tivemos que cortar também isso aí só através do correio, através do SEDEX, devidamente higienizado. Então, várias medidas foram tomadas aqui para evitar o contato físico entre externo e interno. Dentre eles, os advogados. Então, o que nós criamos aqui como subterfúgio para poder não trazer grandes prejuízos a essa população? Nós criamos aqui a webvisita, em que presos podem visitar a família virtualmente. O paratório virtual, o advogado consulta o seu cliente virtualmente e também a web audiência, onde o judiciário faz as audiências também por videoconferência. Sobre isso que o senhor falou, surgiu uma curiosidade. Geralmente, algumas dessas ações são reservadas apenas a detentos com bom comportamento ou que estão em progressão de pena. isso foi aberto a todos ou realmente teve uma seleção? Não, a gente procura abrir a todos, é evidente, se no momento que vai se fazer isso em algum preso que está agressivo não tem nem como você fazer isso naquele momento. Depende muito do momento que está ocorrendo, mas a gente não está fazendo nenhum tipo de discriminação, nem pelo crime que o indivíduo cometeu, nem pela circunstância que ele está lá. A gente está proporcionando a todos até porque essa é uma medida que acaba fazendo com que as relações internas fiquem mais tranquilas. Então, o que a gente não quer nesse momento é tumultuar. A gente quer fazer com que todos ali possam ver os seus familiares mesmo porque existe a preocupação do preso ali de saber como é que está o familiar lá fora, como é que está superando essa pandemia e também o familiar saber como é o seu parente preso ali, como é que ele está, que condições ele está lá, se está tudo bem, se não está. Então, esse contato, ele é importante, nós entendemos como uma situação importante, isso para descomprimir a situação daqueles que estão lá dentro. além das ações que o senhor já citou de reestruturação e reformulação do departamento e além das ações que o senhor também acabou de explicar nesse momento de pandemia, quais outras atividades do departamento ele regularmente ele pratica? Olha só, administrativamente o que nós fizemos também, nós tivemos que evitar o acúmulo de pessoas, aquela aglomeração também em nossas unidades, somente nas unidades administrativas. Então, o que foi promovido aqui? O home office, em atividades que eram possíveis, a diminuição da carga horária, então, o departamento funcionava praticamente 10 horas diárias, hoje passa a ser 6 horas diárias, sem prejuízo das atividades que nós desenvolvemos diariamente aqui. Dentro das penitenciárias também houve um horário especial para que pudessem também atender essa finalidade e também pessoas que estariam com alguma situação já de uma doença oportunidade ali que pudessem ser vulneráveis. E a gente acabou também dando afastamento para essas pessoas. Ok. É que deu um delayzinho aqui, mas chegou a informação completa. Bom, delegado, o senhor gostaria de acrescentar algo mais em relação ao DPEM, porque eu acho que todas as perguntas que a gente preparou estão satisfatoriamente respondidas e gostaria de deixar agora o espaço aberto para o senhor. Nesse momento, o que a gente tem que levar à sociedade? Às vezes, a sociedade até no afã de achar que o preso não é importante nesse momento, existe, infelizmente, às vezes, eu como diretor ouço muito isso, poxa, mas vocês estão tendo muitos cuidados aí para... O que acontece? Nós estamos ali diante de um cenário em que as pessoas estão confinadas e numa situação extremamente vulnerável e se essas pessoas se contaminarem ali, a probabilidade da gente sobrecarregar o sistema de saúde é muito grande. Então, nós temos uma grande responsabilidade aqui como departamento para impedir que isso aconteça. Você imagina uma penitenciária, nós temos hoje no Paraná em torno de 30 mil presos, você imagina se 30 mil presos contaminarem, quantos desses não irão sobrecarregar o sistema de saúde e irão tomar a vaga de uma pessoa que está fora, entendeu? Então, nós não medimos esforços para impedir que quem quer que seja contaminado no departamento, seja preso, seja funcionário. Perfeito. Alguma mensagem final a respeito do DPEM? Sabe o que é? Sabe o que é? Está ok. Delegado Francisco, muito obrigado, muito obrigado, diretor, pelo tempo, foi muito produtivo para a gente, eu acho que muito esclarecedor também para todas as pessoas que se inscreveram no processo seletivo e para outras que possivelmente não serão aprovadas, mas é bom saber das perspectivas e planejamentos do departamento, muito obrigado pelo tempo do senhor. Estamos à disposição aqui para outros esclarecimentos, outros esclarecimentos aí, ok? Obrigado pela oportunidade. Claro, contamos com certeza e voltaremos com o senhor em qualquer momento. Muito obrigado. Um abraço. e aí e aí Obrigado.